A minha maior ambição é deixar um legado para as futuras próximas gerações Que o rap resgata e salva vidas E somos uma prova viva Pois o presente é a arma do futuro com a munição do passado O presente é a arma do futuro com a munição do passado Salve Manolê, salve molecadinha É nóis que tá, ideia forte pra constar São Remo Mil, um presente